A assessora do presidente americano apanhada com os pés no sofá da sala oval. Enfim, este staff de Trump tem cometido algumas gafes. Foram as declarações de uma assessora que falou de massacre de Bowling Green que não aconteceu. Foi depois a assessora que usou o espaço da Casa Branca para falar dos negócios da filha de Trump, que também foi muito mal visto. É agora esta assessora apanhada... Isto não é propriamente magado.